Está aberto o período de inscrições para aqueles alunos que queiram estar fazendo os cursos de agrimessura e secretariado disponíveis aqui no IFG Campos de Jataí. Ao meu lado, o Evaldo Gonçalves, que vai estar falando para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, Evaldo, primeiramente, vamos estar falando qual é o período de inscrições. Para o curso de agrimessura, nós estamos com as inscrições abertas até o domingo, dia 7 de junho. As inscrições são realizadas no site do Instituto mesmo. Com custo de R$ 30,00 para inscrição. As provas dele vão ser realizadas no final de junho, no dia 28 de junho. E são 30 vagas para esse curso. E para o curso de secretariado, que também estão disponibilizadas 30 vagas, não é isso? Exatamente. O curso de secretariado também tem 30 vagas. Só que as inscrições do curso de secretariado vão um pouco além. Elas vão até o dia 21 de junho. E para o secretariado, especificamente, não será realizada uma prova. É feita uma palestra com os alunos inscritos. E além da palestra, uma entrevista individual com cada um dos alunos, Sabrina. Evaldo, tem algum requisito para essa pessoa que queira estar fazendo algum desses dois cursos? Olha, o curso de agrimessura é um curso pós-médio. O que isso significa, Sabrina? Que é um curso para pessoas que já concluíram o ensino médio. É um curso de formação técnica para aumentar a escolaridade dessas pessoas. Então, quem já concluiu o ensino médio e quer ter uma profissão da área técnica, pode fazer o curso de agrimessura desde que ele tenha concluído o ensino médio. É um curso que tem dois anos e que forma profissionais que vão atuar com georreferenciamento, medição de terrenos e tudo. Já o curso de secretariado, ele é um curso de educação de jovens e adultos que oferece a formação técnica e, ao mesmo tempo, o ensino médio para aquelas pessoas que já completaram 18 anos e que ainda não fizeram o ensino médio. Então, é um curso um pouco mais longo, é um curso noturno de quatro anos, porque a pessoa que fazer o secretariado, ela vai ter aquelas matérias normais do ensino médio, português, matemática, física, química e também a formação técnica na área de secretariado. Rivaldo, quando que sairá o resultado final desses dois cursos? O resultado da agrimessura vai ser divulgado no dia 13 de julho. Já o do secretariado, apesar de o processo seletivo ser um pouco depois, o resultado é antes, sai no dia 8 de julho. Por que essa diferença no prazo? Como o curso de agrimessura tem uma prova específica, o tempo para a correção da prova é um pouco maior. O secretariado, sendo apenas a palestra e a entrevista, já na ocasião, já na palestra e já na entrevista, os professores responsáveis pela seleção já fazem a pré-seleção. Aí, o tempo do dia 5, que é a prova, até o dia 8, quando vai sair o resultado, é só para formalizar essa seleção. Rivaldo, relembra para a gente, então, onde que pode estar fazendo essas inscrições? As inscrições serão realizadas no site do Instituto, é no www.ifg.edu.br barra selecão, seleção sem cedilha e sem tio, da agrimessura até o domingo, dia 7 de junho, com o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 30. A inscrição para o secretariado vai até o dia 21 de junho, também pelo site, só que para o secretariado não há taxa de inscrição. E uma particularidade que a gente tem, Sabrina, no curso de secretariado, é que os alunos que fazem o secretariado, todos eles recebem uma bolsa auxílio, que hoje é no valor de R$ 120,00, que é o auxílio alimentação. É importante falar também que são apenas 30 vagas para cada curso. Exatamente, 30 vagas para cada curso. E assim, o prazo está indo, a agrimessura especificamente já termina, na semana que vem tem um feriado nesse prazo para o fim das inscrições. Então é bom que as pessoas fiquem atentas e não deixem esse prazo escapar.